Na Série C, a Chapecoense vive um bom momento, tá entre os quatro primeiros que passam pra segunda fase. Um jogador tem contribuído bastante pra isso. Eu tô falando do Eliomar, um artilheiro coringa que superou maus momentos. Nas ruas do Chapecó, o nome do meio atacante é unanimidade entre os torcedores. O Eliomar é o cara, ele joga com vontade, sempre jogou com vontade. Ele tá jogando muito. Sempre tem aquele que faz a diferença, né? Ele é o coringa do técnico Itamar Chuli. Já jogou de meia, atacante e de ala direita. Fez quatro dos sete gols marcados pela Chapecoense na Série C. Mas a boa fase foi antecedida de muita preocupação. A pequena Sofia, hoje com 48 dias e 3 quilos, nasceu prematura. Teve crise de apneia e ficou 10 dias na UTI. Eu particularmente ia pro treino, não pensava em nada, a não ser na minha filha. Eliomar ficou oito dias sem treinar e dois jogos fora. Hoje ela está aqui, acho que a gente só pode agradecer a Deus porque é um milagre. Com a melhora de Sofia, ele voltou ao time mais confiante do que nunca. Está presente em boa parte dos lances decisivos. No domingo, dia dos pais, fez o gol da vitória do Verdão em cima do Oeste de São Paulo. Mas desta vez, a homenagem não foi para o pai dele, não. Até liguei pra ele, né? Falei, brinquei com ele, né? Olha, pai, se tiver a oportunidade de fizer um gol, né? Me desculpa, mas esse gol vai ser pra Sofia, né? Por ser uma data especial pra mim também. Apesar de amoroso, como pai, Eliomar ainda tem muitas lições pela frente. Melhor em campo. É assim, só quando o fralda ele ainda está aprendendo. Desafiamos ele a tentar. Não abrir os botões, é craque. Mas na hora de tirar a roupa, não teve jeito. E pediu ajuda. É complicado, hein, cara? Quando ela começa a chorar assim, só penso na mãe, vem logo, vem logo, me socorre, porque é complicado. Melhor mesmo ele dentro do gramado. O problema é que o desempenho de Eliomar vem chamando a atenção de outras equipes. Pelo menos três times, sendo dois da Série A, já demonstraram interesse no jogador. Por hora, ele quer mais é curtir a boa fase no gramado e também dentro de casa.